Um tanque com 90 mil metros cúbicos de oxigênio chegou a Manaus para abastecer os hospitais do Amazonas. Vamos saber os detalhes com a Alessandra Lago? Alessandra, bom dia! Olá, Renata, bom dia! A carga chegou a Manaus no sábado, no Porto Encontro das Águas, depois de ir por mar de São Paulo a Belém e seguir por Rio de Belém a Manaus. O oxigênio foi recebido por técnicos do Ministério da Saúde no Amazonas. A operação teve a escolta do P-121 e do navio Patrulha Fluvial da Marinha. Manaus vive o coapso no abastecimento de oxigênio por causa do aumento do número de pacientes com Covid-19. O oxigênio será transferido para veículos menores para então ser transportado até os hospitais da capital e unidades de saúde do interior do Amazonas. E durante o transporte de oxigênio, Renata, na região de Santa Arém, no Pará, militares resgataram três homens que estavam à deriva. Eles foram encontrados flutuando sobre uma geladeira. Os militares prestaram os primeiros socorros e os levaram para Santa Arém para serem atendidos. Renata.